Há fases na vida que nós nos importamos muito com o que os outros pensam de nós e também julgamos muitos outros. Queremos a coerência das outras pessoas com os nossos princípios e ao mesmo tempo queremos que as outras pessoas nos compreendam e nos acolham sem julgamento. São fases da vida Elas passam, elas passam e chega o momento que a opinião dos outros deixa de ser tão importante, mas atravessamos isso. Apenas perceba que há momentos na nossa vida em que parece que é tão importante que os meus amigos pensam de mim, o que eles acham e depois outros momentos que você fala, nossa, daqui a 20 anos será que você vai lembrar do nome dos seus amigos de hoje? Isso para mim foi muito fascinante. Passei por várias coisas bem interessantes na minha vida e naquele momento eu achava que essas pessoas eram tão importantes e algumas delas eu não lembro nem a face, nem o nome. Não é maravilhoso? Nossa memória também é seletiva. Então aquilo que hoje para você é muito importante, o que essa pessoa pensa de mim, o que ela acha de mim, lembre-se que essa pessoa também vai ser uma vaga memória para você. Agora o que você pensa de você? O que você acha de você mesma? Você se observa em profundidade? Você é coerente com seus princípios? O que no budismo a gente fala é que se você vê a você mesma e vê o que você está fazendo, o mundo sabe. Então não há nada secreto, nada escondido. Mantenha sua dignidade em qualquer situação, mesmo quando ninguém estiver por perto e você não vai se preocupar tanto se os outros a compreendem ou compreendem ou não. É melhor que você seja capaz de compreender os outros. Essa talvez seja a maior mudança e não ficar julgando, condenando ou absolvendo, mas apenas respeitando e reconhecendo quem é, como está se manifestando agora, por quanto tempo? Como vai mudar? Nós estamos mudando, você está mudando. E às vezes esse olhar do outro pode nos ajudar também, porque ele nos mostra talvez alguma incoerência nossa e que nos ajude a encontrar esse ponto de coerência. Você tem que estar satisfeita com você.